Música Projeto Cromos Vai ser Cromos Projeto Cromos Não, é Projeto Cromo Só aqui o J914 que é Cromo Cala-te ao Cromo hoje E nós fizemos spawn aqui em cima ao Já dormimos por isso não vale a pena Dormimos outra vez E vamos jumpar Oh my god Água Olha lá Bem-vindo ao Projeto Cromos Bem-vindo ao Projeto Cromos Hello, wake up Ok Yes, the station is in the sea Eu sabia Eu sabia que eu ia fazer merda Eu enganei-me Oh, estou a ser aqui Estas teias estão a prender Vê se gostas Ok Ok Yes, the station is in the sea Oh, está ali um baú Será que conseguimos abrir Com o vidro em cima? Yeah, conseguimos Cinco diamantes Acho que é para apanharmos diamantes Eu também quero! Eu também quero! Eu também quero! Acho que é para nós apanharmos diamantes Mas tem aqui uma cena Tem aqui, olha Rules start Espera aí, olha aqui Anda a ver o que é isto primeiro O que é isto? Está aqui um baú Nice Here Oh, só tem um diamante Mais nada Vamos voltar para trás Você ainda está aqui Vamos lá Agora vamos ler As rules As rules Ok Peaceful I don't like creepers No mods Espera Peaceful I don't like it Uh oh Oh Fuck Ah, isso é isso Estamos de volta, não é? Oh fuck É, ficou preso Yeah Oh fuck Uh, não tínhamos acabado de ler Só lemos aqui até o peaceful, não é? Yeah, peaceful The flight creepers Oh man Não podemos Partir blocos Ou meter Ou meter Oh no Haha Uh, pronto, have fun Oh, juiz Vamos nos divertir Ah, vamos Oh no O nosso score é contato com diamantes Já tem aqui 6 Iaia Temos que pôr No No Checkpoints é aqui Ok E nós podemos utilizar um mod Que é o 2 many items Para pôr de noite Para podermos dormir Force test Let's go Ok Diz 2 many items Haha Olá Da cá Desce É para aqui Tu tens de completar Os 10 testes Ah Depois tu vais descobrir porque é que tu existes Ah Está aqui um diamante É Quer dizer O mocio é que guarda os diamantes É definitivamente Não é definitivamente o 4 Não é definitivamente o 4 Não é definitivamente o 4 Ok Então é o 4 0 1 0 1 O que é que significa? Hã? 0 1 0 1 0 1 O que é que significa? 0 1 Mais 1 Dá 2 Estamos muito complicas para minha cabeça Oh Não Não Já tá Já está Está feito Consegui Não Basta isso Fui eu Não fui eu Bom trabalho Yeah Que que isto? Nós caiámos a sorte Onde está? Onde está? Olha uma chata! Espera Light Light Tem aqui uma porta se calhar o checkpoint Open checkpoint Foi isto Eu tinha que ver as luzes Oh no baú Ai diamantes O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? Seis diamantes O que as luzes hoje em dia? O que as luzes vai ser balançado? O que as luzes vai ser balançado? Não vejo nada Temos que fazer devagarinho Não vejo Oh caí no ultimo Ai estás a pesar Me correu gordo Iei consegui Oh Deixem-me fazer um bloco de diamante To brincar Oh consegui Carreguei no botão agora está sem plus A sério? Semei um bolzinho para ti ver se ou não Sobe lá aqui E ai Vamos lá You amaze me Oh It's time to say my name Oh Ele vai dizer o nome dele O nome dele é John O nome dele é John Sou eu Bora dormir Sleep at night Sleep at night Sleep I want Now there is a buraco Here 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 is a buraco I will I will Oh What the hell What is this saying? 10-3 Contra o tempo Corre 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 Faz alguma coisa Onde é a amante? Noooon Fechou Oh Dang Vamos voltar para trás Roupa tua Ah Eu quero ir para este apelete Ok Ok É para si Bora 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 Ah Abre Ah Consegui non? Ah não consegui Consegui F***s Ah non Non Eu estou a andar cala-te Roupa 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 Entraiga Roupa Roupa Ai ele é no botão Roupa Que ele é para si pleite E corre Anda bitch Ai tu Ah ok, eu abro, eu abro com isso Continua Vamos lá Pipes A people Não, vou conseguir Abrir-te Vamos lá Vou conseguir Consegui, consegui tudo Iaia Tem aqui um diamante, peraí vou apanhar Consegui tudo, fiz 5 diamantes Tenho 2 Bug do mapa Oh Chatice Vá lá Nuno Ok, não me carrega o chão Então sai e volto a entrar Não beijem os meus servos Ok, já sei Ok, vamos lá John Olha o John a dizer Então, tu queres saber Porque é que eu existo? Oi moi Oh my God Iaia meu vinho, eu os juízo É por causa disso que ele existe pessoal Pronto, é por causa disso tudo Exato, quem quiser ver passa lá no mapa E Cleo, pera aí pera aí, não carregues, não carregues Onde é que o Minecraft, o Minecraft vai sair dali né E aí Então ele vai sempre em frente, vai andar por ali A fazer esta curva, onde é que nós temos que o pôr já agora Temos que o pôr aqui olha, temos que o pôr aqui Temos que o pôr aqui Então, vamos fazer este caminho Temos que virar este, este aqui O verde, temos que virar o verde escuro, está ali Vira o verde escuro Vira o verde escuro Já está Não está nada Está assim Ah está assim Ok, start Conseguimos Que simples Au, estou preso E aí E aí E aí Ok Uma decisão mal, Nuno E tudo vai explodir Olha, Nuno Eu sou bom, eu sou bom em redstone Tens que acreditar em mim, acreditas? Tem ali um baú Mas foi o que fez em mim, não é? É LOL Está aqui a dizer LOL com diamantes Ok, isto é assim Dá-me os diamantes primeiro Eu fujo Eu fujo, dá-me os diamantes Tenho que pensar Dá-me os diamantes Eu vou fugir Espera, isto aqui tem que desligar Ok Ok Agora Este aqui também tem que desligar E para isso E para isso Isto aqui tem que empurrar isto Para ali Que é para este aqui ligar Para isso Estes dois aqui tem que desligar Correto Agora Este tem que desligar E para isso tem que carregar neste e neste Entend . Não estava nada ligado Nuno Pois não Ah, não é aqui ATEMT nunca estava conectado AHH sei przeb It's time to move What the hell? AHH At's here I won't see anything OU AHH O que é isso? O que é isso? Quanto tempo isso daqui já vai Nuno? 9 minutos 9 minutos para a explosão 3 power hatchback O que é isso? Apenha Apenas a penha o que está lá dentro O excesso não Tenho 30 diamantes 30? 30 caralho Este salto aqui é impossível Salto aqui é impossível Paz Paz já estava lá em cima Quase Oh meu O que é isso? Morre Eu até estava a ajudar Estou por isso em baixo Nuno Já estou bem Será que podemos fazer bom Não Era uma boa ideia Fazemos isto na off camera Aua 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 10 diamantes Desculpa Suiz fazemos isto na off camera Está bem É melhor Fia na mother peep Os diamantes Mas Só eram 12 Só? Vamos acabar Tchau 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 Tchau